Já começou o Natal Antecipado Zenir! Você não precisa esperar dezembro para encher a sua casa de presentes! Natal Antecipado Zenir, o melhor está aqui! Olha, ela é importante porque fortalece a parceria, fortalece o conhecimento, a experiência lá de Quixadá, a experiência de Iguatu. E que Iguatu tem recebido pessoas visitantes de outras regiões, não só do Ceará, mas do país, exatamente para ver o que aconteceu aqui durante os últimos oito anos, a grande transformação do nosso município, o projeto Cidade do Futuro, que foi tão bem implantado pelo prefeito Agenor. E hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui vereadores, secretários municipais do município de Quixadá, exatamente para conhecer toda essa infraestrutura, tudo o que foi feito em Iguatu. E eles estão encantados. É importante porque a gente fortalece realmente a parceria, o conhecimento, a troca de experiências que é tão importante na gestão pública. Nós estamos aqui nesse município fazendo uma visita técnica, onde nós estamos nos apoderando da experiência exitosa aqui implantada pelo ex-prefeito Agenor e dado continuidade pelo prefeito Aderilo. E nós estamos aqui muito felizes porque estamos encontrando aquilo que realmente a gente via nas propagandas, né? Uma cidade caminhando para o progresso, uma cidade que tem o desenvolvimento apontando para o futuro e uma cidade também bem estruturada. Em todos os sentidos, nós estamos aqui não só surpreendidos do ponto de vista positivo, mas também estamos felizes em compartilhar com essa experiência tão positiva aqui no município de Iguatu que nós estamos querendo copiar também no município de Quixadá.